Reimou em meu coração E fez uma transformação Mudou minhas atitudes E colocou tua natureza em mim Em mim, Jesus, em mim Eu vivo pra te amar, Jesus Eu respiro pra te louvar, Jesus Minha alma te ama Quão bom é o Senhor Quão bom é o Senhor Quando eu fugi, o Senhor me encontrou Não consigo mais me esconder No teu grande amor Quando eu fugi, o Senhor me encontrou Não consigo mais me esconder Do teu grande amor Do teu grande amor Eu vivo pra te amar, Jesus Eu respiro pra te louvar, Jesus Minha alma te ama Quão bom é o Senhor Quão bom é o Senhor Quão bom é o Senhor Jesus é soberano Sobre tudo e todos Jesus te amo Jesus o grande Deus É soberano O Senhor Sobre tudo e todos O Senhor colocou vida no meu ser, sobretudo e todos E eu renasci, eu renasci Eu vivo pra te amar, Jesus Eu respiro, é por ti, Jesus Minha alma te ama Quão bom é o Senhor 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 Obrigado.